Oi pessoal aqui quem fala é o Rogério do canal rpgameplay, estou aqui com a minha esposa Oi pessoal tudo bem com vocês? E hoje a gente vai estar aqui para estar gravando mais uma parte aí da gameplay do Gears of War Jugment, tá pessoal? Sem muita conversa, continuando! A gente está no museu da glória, só que aqui Ah tá, tem que arrumar os negócios aqui Olha aqui tem munição Eu estou cheia Estou com um instante Estou com um instante Só que tem um laser aqui, precisar de ativar não é? Esses lasers aqui vão ajudar a gente, quer ver? Ah Vai começar a onda, hein? Onda quer dizer, onda de inimigo De inimigo Isso Isso Aqui só no... Isso Essas metralhadorinhas vão ajudar a gente É aqui E aí 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 área E aí Ah E aí E aí Elas são mais úteis aqui Do outro lado também né Tá subindo Isso ai Agora pronto Esperar vai vir Não vai dar para ficar parado só em uma posição Vai ter que Ficar de arma E aí E aí Tá Vamos lá Você não está funcionando não Crack Ah não ficou doido Fica para lá Nossa Esse negocinho não ajuda muito não Manda passar na frente Tira 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 não vai A gente tem um Já tem coisa pior Vá vai Tira tira não vai A Parker sai güero Silva Ele O que você diz? Ah Ah, tá vendo bichinho Ai meu deus, eu troquei de arma É lancer Vamo ver Por quê? Tem uma arma de minuto Vamos ver Que coisa Que coisa Que coisa Quero Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Tô sem minha arma e não tô conseguindo Calma, opa Opa Passando, hein? Só achar minha arma Eu troquei minha arma Tô com essa aqui Aperta o Y É, você tá certo Ah, agora eu tô É o Y troca de arma Ah, por que eles mudam? Eu tava acostumada com o outro botão Confunde, né? Confunde um pouco mesmo Pra onde que é pra gente ir? Não sei Eu não sei como é que tá com a granada Esse aqui eu não sei como é que tá com a granada Ação Tem mais Tem mais, com certeza Black Fox falou que perderam a ala leste Ele não falou que eles perderam tudo até chegar lá Caramba Tem mais armas aqui, se você quiser trocar Então Podemos ir, né? Caramba Caramba Inimigo à vista Ah, que potente Caramba Caramba Aê Você já morreu Estou do seu lado agora É Bem do meu lado mesmo Aperta E sai mal Ai, caramba Ah, de novo esse cara O cara é ruim demais matar Esse gralco dá uma volta aqui E nada de prisioneiros hoje Sai Ai, levei um aqui Estou sem arma Estou vazia Mas droga Estou sem munição? Também estou Estou sem munição Se o boneco faltar sem munição Mas dá para ter tirado o boneco Você está vacilando Aonde estou? Preciso Preciso para mim Ainda não acabou aquilo Você quer ser feita? Desculpa Ah, tem que bateria minha aqui! Ah, não, porque eu estou subindo esse disco? Valeu! Quem está tirando ele? Foi mal! Acabou! Ah, acho que acabou! Atrás daquela porta estava Alash e Blackfor, ou o que restava deles! Valeu! Ah, não estou! Vou recuperar! Está difícil! Está mais difícil aqui! Você tem que atirar mais nos bichos para botar! Praticamente estou sem munição da lança! Você! Controle a sala! Tem alguma coisa grande lá fora! Cololeste, museu da glória militar! Ali é para... Você quer contar o que aconteceu? Aqui! Aqui! Restos do costo destruir a armadura de maçã! E aí? Não sei não! Não sei! Não sei! Mas é mesmo! Depois a gente vê! É... Demunição, não? Não! 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 Passa aqui! É onda de novo! Eu não sei! Eu não sei por onde vai vir os inimigos! Eu tenho esse negócio aqui! Munição que eu estou sem! É... De onda era para ter munição por algum canto aqui! Não tem né? Não! Tem munição! Escada! Ok! Escada! Não tem munição! Tem munição! E agora? E agora? Lascou! Isso é algum lugar? Olha! Tem armas aqui! Tem alguma coisa por aqui! Isso dá para... Shot! Ótimo! Essa daí é uma? É! Ah! Tem munição lá embaixo! Onde? Chegou já era! Onde vou? Lá do outro lado! De onde você está? Agora está vindo o inimigo! Deixa eu ver para onde vão vir os inimigos! Eu estou lascado! Eu vou morrer? Porque eu não tenho munição! visa! Não, não consigo ficar aqui! Lembre de ferro, vou mais descoberrar! O que quer купir ir embora essa 분들이ão? Não handedou! Beleza! Os são! Quando? Si! Tentou! O que?! Os periódo! Tentou! Ae, você já morreu! Sim, aí, cara. Fica a boca! O que é que ela é dura? Ainda, não tem nada. AAAAAAAA! 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 Que caramba! Que droga! AAAAAA! AAAAAA! Ai, rasgou. Oh, tem uma munição? Peraí, eu tenho que arrumar as armas aqui. Eu vou trocar essa aqui pela Hammer's Boot, peraí. Peraí, eu vou trocar essa aqui pela Hammer's Boot que tem mais munição. É? É. Olha só o que temos aqui. A Hammer's Boot tem mais munição. É porque tinha aqui. Mas eu tô com a Lancer ainda. Vou pegar essa daqui. Eita, me lasquei. Mais inimigos! Estou alegre agora! A Dar-A-A-A-A-A-A. A Dar-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Os alivianos são franquins. Assim está. Descubriando-lraelita. Inimigo à vista! Eu não vou sentir sua falta. Time to run run! Eu não estou conseguindo arrumar, mano. Estupido azar, eu não estou conseguindo arrumar, mano. Vamos lá! Esse é o meu jogo! Alô, o Inimigo está ali! Não está aqui não! Pode vir! Passamos! Mas acho que ainda não. Caramba! Mas o que é isso? Esse é o fim de Ravel B! Que isso? Que isso? Eu acho munição aqui. Porque o negócio vai ficar doido aqui. Tem esses símbolos aqui. Simples. Aonde? Tipo um símbolo de munição assim com um triângulo para baixo. É que tem que arrumar os negócios aqui. As maquininhas. Essas maquininhas estavam ajudando a gente. Ah, mas agora não adianta mais. É para passar de fase. Oh, caramba! Caramba! Esse jogo está bem mais difícil. Ah, difícil! Muito difícil! Desespera agora. Embora o jeito mais rápido de sair seja pelos arquivos, aprendi uma lição. Se quiser evitar os locusts, não desça as escadas. É. Se é verdade. Se descobrir se é verdade ou não. Então eu não vou fazer esses negócios aqui não, porque... Ah, também não faria nada. Nada que não seja óbvio. Desconfidencializar. Pode mudar, alterar. É ou não? Eu não sei. Não lembro exatamente. Puta! Acho que deve ter munição escondida de algum canto aí. Está mostrando para cá. Aqui ó. Pega aqui ó. Ah, tem um monte aí ó. Não precisa. Ah, tem munição aqui ó. Ah, não acertei aqui. Não lembro. Eu não sei como é que... Taca a granada. Eu não sei não. Espera aí. O B faz o que? Deixa eu ver aqui. B... Tá. B da coronhada. Munição. Não. Esse aqui atira. Tá aqui ó. Algum sinal dos guardas Onix? Os botões meus não funcionam. Opa, opa. Quem me atirou aqui? Você? Não, eu não, amor. Estourou alguma coisa aqui em mim. Ah, tacar a bandada justo no botão que não tá funcionando. É esse aqui ó. Ah. E esse não funciona. Eu levei um tiro. Tá mal, Rosetti. Será que fui eu? Acho que sim. Eu não sei quem. Espera! Ouviu aquilo? Ah? Não, 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 não. Não, 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 não. É esse bicho meu? Não, não. Não, não. É esse bicho meu. Caramba! Você mata a bundinha dela aí, por favor? Ela vai passar por mim Preciso de ajuda! O inimigo está limpo! O cara achava que os grubs andavam em duas pernas como pessoas normais! Podemos ir agora? Parece um bicho de pesadelo Parece! Aqui tem uns inimigos bem... Tem arma aqui, se quiser munição Já lancer! Você está com a lancer? Estou com a lancer Está aqui onde eu estou Está mais um pouco atrás de mim Deixa eu ver aqui onde está Lito Aqui! Vamos aqui! Licença, moça! No chão! Está trabalhando! Isso! Está no J Então vou pegar! Vou pegar! Nossa! Tem que gastar bala até dizer chega aqui! Agora continua para cá! Será? Venho! Está aberto aqui! Tem que seguir o sangue! O sangue? Será? Eu acho! Ah, é aqui! Achei! Eu vou precisar de uma mãozinha Deixa eu voltar, pera ai Onde você ta? Que vai meu filho? Ele se escorou! Vai! Oxi! Eu sei que você ta esperando Sai meu filho, não escorre não Oxi Ai Meu Deus Pra que? Chegou, chegou, ajuda Pera ai Isso Hoje você precisa de ajuda só para atirar Você podia atirar É, mas o moleque com a parada Ai 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 Bem A gente vai ficando por aqui A gente continua a próxima parte, né? Nossa, esse jogo ta muito intenso Muito difícil mesmo Esse aqui ta mais Tem mais inimigo que o terceiro Bem mais Tudo de uma vez pra cima Eles vem tudo pra cima da gente Muito que nem doido Mas é isso ai pessoal, até a próxima Tchau, tchau! Tchau pessoal, até a próxima Tchau 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 Tchau